E estamos de volta com o nosso programa da Comunidade e agora eu vou falar daquela promoção que vai dar aquele upgrade pro Natal aí na sua casa. Promoção Pinte Sua Sala. O programa agora e a BMC Casa de Tintas tem uma super promoção pra deixar sua sala um brinco pra este Natal. Basta enviar uma frase dizendo por que você merece ter sua sala pintada pela BMC. Além da frase, você vai mandar também uma foto bem legal, bem caprichada com todo mundo da sua casa na sua sala. Envie pro nosso WhatsApp, concorra, o resultado vai ser em dezembro. Acho que na próxima semana a gente já divulga pra você o resultado dos ganhadores, tá? No programa da Comunidade. A BMC tem cinco endereços pra melhor atender você. Lá na Avenida Borba, na Cachoeirinha, na Altaz Mirim, Estrada do Manoa, Avenida Brasil e Estrada dos Franceses. BMC Casa de Tintas e programa agora, Deixando Sua Sala, um brinco. Brinco, bem caprichada. Gente, deixa eu trazer uma notícia pra você aqui do outro lado. Olha só, hoje às quatro horas da tarde vai ser realizada uma reunião dos rodoviários com representantes do Sinetran pra tentar um acordo em evitar a paralisação marcada pra amanhã. Até então, até esse momento, são 11 horas e 29 minutos, a greve está mantida. O presidente do sindicato, Jivancir Oliveira, informou que eles reivindicam as constantes suspensões do plano de saúde. Ora, se você faz um acordo, um contrato de trabalho e o trabalho da gente, o trabalho que a gente executa todos os dias, é por meio de contrato de trabalho, contrato, esse contrato não pode ser modificado no meio do caminho sem o acerto das partes. Isso aí é óbvio. Então, se nós já temos aí toda uma história de problemas com os rodoviários, pra que ficar causando mais problema ainda pra ele? Agora, quer mudar os termos do contrato? Reúne todo mundo e conversa. Não fica simplesmente tirando o plano de saúde, porque tem gente que tá fazendo tratamento médico, tem gente que tá contando de ir lá pra um atendimento, chega lá, tá suspenso o seu plano de saúde. Como é que ficam os rodoviários nesse caso? Passa, fica com a vergonha, né? Eles ficam com a vergonha de buscar o atendimento e não conseguir ser atendido. E aí? Não é assim que faz. Tomara que a coisa seja resolvida, porque nós estamos em dezembro, hoje é dia 6 de dezembro, não é isso? Dia 6 de dezembro. Daqui a pouco vai ter problema com comércio, com quem trabalha a dor, quem tá no trabalho temporário desse mês de dezembro. Vai faltar trabalho, vai chegar atrasado, porque não tem ônibus pra ir. E a culpa não é do rodoviário não, viu? Quero deixar claro aqui, a culpa não é do rodoviário não. Todo mundo sabe que o empresário tem que arcar com o ônibus do seu comércio, não dá pra ficar desse jeito. 11 horas e 31 minutos. E pra você que gosta de praticar exercícios, tem corrida solidária vindo aí. Quem vai contar pra gente os detalhes dessa corrida é o Vitor Gouveia, aqui na tela. Vitor? Essa notícia é para os amantes de corrida de rua. No próximo domingo, dia 9 de dezembro, Manaus vai receber a primeira corrida solidária em prol dos refugiados venezuelanos. O objetivo da corrida é arrecadar alimentos para os institutos municipais aqui da cidade que abrigam esses venezuelanos e também as igrejas católicas. Essa é uma realização da Prefeitura de Manaus junto com a Agência da ONU para Refugiados. E a inscrição é bem fácil. Basta você acessar esse site que está aparecendo aqui na sua tela. E você não vai pagar nada, apenas vai ter que doar uma cesta básica com esses itens que estão aparecendo aqui na sua tela também. São 2 mil vagas e as inscrições são limitadas. Olha aí, uma boa oportunidade para você prestar a sua solidariedade para os refugiados venezuelanos. Volto com você no estúdio. Obrigada, Vitor Gouveia, que traz as notícias aí de serviço, principalmente para você que pratica esporte. Gente, isso é São Pedro que está lavando o céu, é? Fazer esse barulho aqui, gente. Olha lá, hein? 11h31, vamos lá seguir com a polícia que a gente vai trazer para você que uma loja de motos foi invadida por bandidos na manhã de hoje. Foi lá no Alvorada, Zona Centro-Oeste. Eles tentaram levar o cofre da empresa. O cofre. E eles já estavam disfarçados com a farda do empreendimento. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno? É isso mesmo, Márcio. Foi por volta das 7h30 da manhã que três homens altamente armados invadiram essa loja aqui na Avenida Lóris Codovil, no Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. Eles estavam em um carro celta. Eles entraram aqui na loja. E pelo menos quatro funcionários estavam aqui dentro. Eles pegaram o cofre, colocaram dentro do carro, e ainda tentaram fazer dois funcionários, na verdade, duas funcionárias de refém. Só que eles não conseguiram, viu, Márcia? A sorte foi que uma viatura da polícia vinha passando aqui e conseguiram prender os três meliantes. O cofre foi levado ao décimo dip e os três bonitinhos também foram presos, viu, Márcia? E um detalhe, viu, Márcia, é muito importante para a gente falar aqui, é que esses três assaltantes estavam fardados com a roupa aqui da loja, né? Como se fosse funcionário. A gente conversou com um deles e ele contou para a gente como foi tudo. Logo que nós descemos do ônibus, nós vimos uma movimentação estranha na loja, que não é o casual, né, que a gente vê diariamente. Daí, logo que a gente foi chegando aqui, a gente percebeu, eu e o meu amigo, né, que a gente desceu junto do ônibus, daí a gente passou na frente. Nisso que a gente passou, a gente viu pessoas que não eram da loja, né, com fardado, né, com a farda da loja, e a gente percebeu uma movimentação estranha, e a gente foi alertando. Nós passamos e fomos alertando, né, que estava assaltando a loja aqui. Nisso que a gente foi alertando, a gente teve sorte que parou uma viatura, né, e o pessoal alertou eles, eles pararam, chamaram o reforço, e conseguiram entrar na loja a tempo para que nada tivesse de mal acontecido, né, e todo mundo saiu bem. Os funcionários estão muito assustados, nunca aconteceu algo parecido. Eles ainda, como eu disse anteriormente, tentaram fazer de refém duas funcionárias, e agora eles estão presos, viu, Márcia? Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Eles viram aquele filme, Uma Saída de Mestre. Você procura lá, que tem até lá no Netflix, Uma Saída de Mestre, e acharam que podiam fazer igual. Minha gente, como é que o cara quer roubar um cofre? E acha que vai dar certo? Olha onde estava o cofre, num carro, num prisma, eu acho que era um prisma, um celta, um celta. Nem cabia. Eles não tinham mini-culpe, é, para poder roubar as barras de ouro que tinha dentro do cofre. Mas ali os caras eram muito inteligentes, eles conseguiam abrir o cofre. Aqui eles queriam levar o cofre inteiro. Pelo amor de Deus, minha gente. O que é isso? Claro que ia dar errado. Claro que ia dar errado. Tem que estudar, tem que ser gente bem, porque quer ser bandido, vai ser preso. Pelo amor de Deus. 11 horas e 36 minutos, ainda bem que saiu. Ainda bem que foi encerrada essa atuação desastrosa desse trio, sem prejuízo para ninguém. Eles foram encaminhados para o 12º Distrito Integrado de Polícia e ainda bem que foram presos e vão responder agora o processo criminal. E as pessoas de bem, os funcionários, os verdadeiros funcionários, estão bem, sãos e salvos, graças a Deus. Tem mais notícia de polícia para você que tem do outro lado. Olha aí. Mais um que se deu mal, quer entrar na criminalidade, não tem tempo bom para criminalidade não. É só tempo ruim, o tempo todo. Um homem foi preso, suspeito de tentar matar um deficiente na Zona Leste da capital. Quem vai contar essa história para a gente direitinho na reportagem, na matéria, é o Luiz Rodrigues. Roda para mim. O crime foi no dia 30 de novembro deste ano, no Jorge Teixeira, Zona Leste. Mas Robson da Silva Martins, de 22 anos, foi apresentado na manhã desta quarta-feira. Policiais militares conseguiram identificar Robson e mais um outro comparsa. Eles são acusados de uma tentativa de homicídio a um auxiliar de produção de 43 anos. A motivação do crime se deu porque Robson desconfiava que a vítima teria denunciado ele à polícia por um crime de roubo a uma moto. Conseguimos, então, fazer a prisão Neste momento, trouxemos aqui o conhecimento do delegado Mose e relatamos todo o fato para ele. A partir desse momento, então, houve-se um processo mais profundo de investigação comprovando, então, que realmente Joel e Robson estavam envolvidos na tentativa de homicídio contra Alberto Neto. O industriário, que possui deficiência em um dos braços, perdeu o outro membro por causa do tiro de grosso calibre que levou. O abdômen da vítima também foi atingido. A polícia acredita que outras pessoas estejam envolvidas na tentativa de homicídio. Existem outras pessoas, sim, que participaram, aproximadamente seis ou sete pessoas nessa tentativa. Então, estamos no trabalho de identificação dos autores para que possamos solucionar, solucionar não, já está solucionado, mas identificar todos aqueles que participaram e que respondam, assim, dentro da medida de sua culpabilidade. Robson Martins já tem uma extensa ficha com crimes relacionados a homicídio, roubos e tráfico de drogas. Ele foi indiciado por homicídio qualificado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Inacreditável que ele tentou matar o deficiente que já tinha deficiência num braço, perdeu o outro braço por causa da atuação dessa pessoa criminosa que você está vendo nas imagens. Inacreditável o prejuízo que esse indivíduo causou no pobre do homem. Que é isso? Que dificuldade que essa pessoa vai ter que enfrentar. Mas olha, Deus só dá o fardo para quem consegue carregar. Segura a onda que tudo que é de benesse do céu está guardado para essa vítima. E tudo que os homens podem fazer para esse indivíduo aqui para poder pagar o que ele faz, estou falando da justiça, obviamente, também está guardado para ele. 11 horas e 39 minutos. Você que acompanha aqui o programa da comunidade, não se esqueça que a gente está ao vivo pelo Facebook também. Sábado agora tem, agora é festa. A gente vai trazer para você que está aí do outro lado daqui a pouquinho o Lucas Moura para poder cantar mais aqui no nosso programa para você entender e experimentar um pouco do que vai ser o Agora é Festa. Lembrando que você pode ligar para o nosso programa para fazer sua denúncia 3307-3951 e 3307-3952 que a gente está ligado com você que está aí do outro lado. Ligado com você que está conectado com a gente pelas nossas redes sociais, tá bom? Nosso WhatsApp também está aí, viu? Manda mensagem, manda seu vídeo, manda seu contato pelo nosso WhatsApp também. Olha, a Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou um alerta aos pediatras do Amazonas sobre os novos casos de sarampo no Estado. Apesar da diminuição do número de notificações nas últimas semanas, o país continua registrando novos casos da doença. Uma nota técnica foi feita, foi realizada pela Sociedade Brasileira junto à Sociedade Brasileira de Imunizações e apontou que os estados de Amazonas e Roraima concentram quase todos os casos do país. Durante todo o ano, o Amazonas registrou mais de 9 mil casos confirmados de sarampo e das 13 mortes pela doença no Brasil inteiro, seis, seis, quase mais da metade, quase a metade, né? Seis foram aqui no Estado. por esse motivo é importante antes de tudo imunizar. Então vai procurar os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, porque você que está acompanhando o programa da comunidade sabe que a gente sempre alerta para esse cuidado, um trabalho que é paralelo com o Amazonas e com o Estado, o município, para poder fazer esse trabalho de imunização de todos. Então, reforce esses cuidados, tá? E se você não sabe se você foi imunizado, já é adulto, pode se vacinar também. Olha só essa notícia que eu vou trazer para você que tem do outro lado. Uma atleta, fisiculturista amazonense se prepara para ir em busca da classificação nos Estados Unidos em 2019, para poder representar o Amazonas na competição que acontece onde? Em Vegas! Lá em Las Vegas, considerada a Copa do Mundo da modalidade. A gente vê agora. Roda pra mim! Cabelos longos, olhos expressivos, sorriso meigo e músculos. Muitos músculos. Mas isso não faz a Carol perder a feminilidade. Ela tem 36 anos. É formada em educação física pela Universidade Federal do Amazonas e pós-graduada. Há dois anos e meio, participa de competições profissionais de fisiculturismo, modalidade que reúne atletas com aumento de volume de massa muscular. A atleta treina 5 horas por dia. Chega a puxar mais de 100 quilos no exercício para os braços e mais de 200 nos localizados para as pernas. A categoria dela é o UMAS Psyque, Músculo e Definição. É possível ser feminina e ser musculosa ao mesmo tempo. Você pode ter um corpo extremamente treinado e continuar extremamente bela porque os dois andam juntos. O músculo a treinabilidade e a beleza. Carol Alves já participou de seis competições, mas a meta agora é ganhar uma competição internacional em Las Vegas no ano que vem. Estou indo para competir no Mister Olímpia. Vou buscar esse título para nosso Brasil e a nossa cidade de Manaus. Ela é acompanhada por dez profissionais. Um deles é esta professora de dança que ensina os passos, corrige postura e ensaia a coreografia apresentada nas competições. Na competição ela passa por uma trajetória até ela conseguir apresentar a performance coreográfica que ela atinge um terço da nota e me deixa bastante lisonjeada a gente poder misturar um pouco dessas poses compulsórias junto com a coreografia que foi escolhida para ela. Na sala da casa dela uma coleção de medalhas e troféus. Na cozinha alimentos restritos à dieta. A alimentação balanceada com baixa gordura e baixo carboidrato faz parte do dia a dia da atleta que prepara sua própria alimentação. Afinal de contas ela está indo em busca de uma competição internacional. Por isso tem que estar sempre bem preparada. E é só chegar com um prato na mesa para receber o carinho da mãe. A dona anunciada conta que não foi fácil ver a filha assim cheia de músculos. De imediato eu fiquei espantada porque de repente ela de professora passou para essa outra categoria aí para mim foi assim um susto. Mas logo de imediato nós nos acostumamos com o tamanho dela. E hoje apoia também? Hoje também nós apoiamos e ficamos contente dela ter conseguido o objetivo dela e ser campeã. Como a maioria dos atletas ela trabalha muito e promove ações para arrecadar dinheiro para as viagens. Buscar o troféu Las Vegas no próximo ano é o foco. Sempre tem pessoas que dizem que você não vai conseguir que você não é boa o suficiente que o seu sonho é impossível mas eu jamais deixei isso me abalar. Com fé e esperança eu sempre segui em frente de cabeça erguida e busquei meu sonho. Vai em frente Carol aqui a gente fica na torcida para você fazer bonito representando o Amazonas na terra do tio Sam. Eu admiro admiro que só porque meu filho não é fácil manter dieta olha meu muque pega o meu muque aqui igualzinho dela meu muque olha como ele anda também pega meu tríceps meu tríceps filhotinho de tríceps é um filhotinho de tríceps olha aqui não quero chegar assim mas eu admiro sabe o que eu admiro? porque tem que ter muita disciplina tem que ter muita organização na dieta e não é para todo mundo não não é para todo mundo você tem que ir para a academia mesmo bem-humorada mal-humorada chateada não é para todo mundo não Carol você tem o meu respeito vamos lá são 11 horas e 45 minutos você que acompanha o nosso programa da comunidade é sábado o que tem sábado? sábado dia 8 de dezembro tem a 14ª edição do nosso agora é festa que vai ser lá no shopping Felipe Down ao lado do T4 o evento começa às 7 horas da noite com entrada gratuita e as atrações são Trio do Vale palmas palmas Ricardo palmas grupo estrelas e Lucas Moura que hoje está com a gente e eu e o Emerson Santos estaremos lá apresentando o evento para poder estar junto com você neste momento de felicidade e alegria vamos ver como é que vai ser roda aí Carrefour apresenta agora é festa muita diversão e alegria com o grupo estrela o melhor pé de serra com o trio do vale e aquele sertanejo gostoso com Lucas Moura dia 8 de dezembro às 19 horas no shopping Felipe Down ao lado do Terminal 4 entrada gratuita vem curtir com a gente vamos cantar você me pede pra voltar e quer meu beijo outra vez é sucesso Lucas Moura Nananina não para todo o Brasil vem igual que a gente fez cansou de emendar decepções e acumular ilusões pra galera que tá em casa o refrão de vocês sabe? e faz assim nananina não aqui tem sentimento mas é bobo não nananina não eu tô sacanagem colher o solidão nananina não aqui tem sentimento mas é bobo não nananina não eu tô sacanagem colher o solidão disponível em toda a sua da porta digitais calcando as principais áreas do Brasil Nananina não toca minha banda vamos balançar o coração do povo é sábado e querido você me pede pra voltar e quer meu beijo outra vez e não encontrou amor igual que a gente fez cansou de emendar decepções e acumular ilusões pra galera que tá em casa já tá ensaiado menino vem nananina não aqui tem sentimento mas é bobo não nananina não eu tô sacanagem colher o solidão nananina não aqui tem sentimento mas é bobo não nananina não eu tô sacanagem pra galera que tá em casa vem, assim ó nananina não aqui tem sentimento mas é bobo não nananina não eu tô sacanagem colher o solidão nananina não aqui tem sentimento mas é bobo não vai ser mais ou menos assinado agora é festa bom todo mundo já ensaiado comigo nananina não sucesso e lucas vem, vem, vem vem, vem vem o jogo gente é sábado agora é festa Lucas Moura se bora seu guarda seu guarda tocando as principais sádios do Brasil tocando em todas as áreas de Manaus puxa minha bicha olha o sucesso do Lucas Moura aí ó olha o sucesso do menino o nome do menino é Lucas Moura vem três horas amanhã o guarda tá me autuando pegou minha garrafa o sol foi desligando falou isso aqui não é lugar de bebo ou você vai embora ou então vai preso isso que tá acontecendo é uma recaída ao invés de me prender vem daquela bandida sem o som até que eu consigo ficar mas só paro de beber só quem gosta de tomar uma só quem gosta de tomar uma o seu guarda tira essa parte e vem beber comigo puxa minha bicha e ver que eu não sou do gino talvez esse senhor tenha passado por isso vítima de um amor mal resolvido o seu guarda tira essa parte e vem beber comigo puxa minha bicha e ver que eu não sou do gino talvez o senhor tenha passado por isso vítima de um amor mal a todos os guardas do Brasil é assim ó ô seu guarda tira essa parte e vem beber comigo pelo amor que é isso é isso hein é o sucesso de Lucas Moura nessa quinta maravilhosa é nós moleque tira essa parte tira essa parte de um amor mal tira essa parte e vem beber